Ela desce Ela sobe Ela desce Ela sobe Ela sobe Ela espalha a loucura Dá muda a outra da procura Passada já ninguém compete Já sabem que ele é foguete Ele é chevico, manda a zona Quando vai já só mostra a iona Ela mostra como funciona Basta ter um poder na zona Ela dança com pé no ar Corpo dela no walkstar DJ não tem problema Já sabe qual é o nosso lema Hoje pegou fogo na quebrada Vive só e não fala mais nada Ela desce Ela sobe Desde o tum Desde o tum Sobe o tum Desde o tum Sobe o tum 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 Tem banqueira na quebrada Também quer entrar na parada Na babuiavo é tipo nada Para o beat você não é nada Vida é minha e não é tua Tu inveja aqui não é tua Fala as mal de mim Eu tô bem Tá bem preocupado Eu tô bem Outra vez Eu tô bem Quer saber mais Eu tô bem Tá embochado Eu tô bem Ela desce Ela sobe Ela desce Ela sobe Nós tropamos e adoçamos De fazer e que nós coçamos E de sucesso comandamos Todos os jogos nós já levamos Venga boy é chefe na banda Isso aqui é chapada na banda Cala a boca o chefe que manda Mete o beat e nos trago nada Ela desce Ela sobe Ela desce Ela sobe Ela sobe Ela desce Ela desce Ela sobe Ela desce Ela sobe Ela desce 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma